Fala galera, aqui é o Foguinho, estou trazendo mais um vídeo aqui pro canal E estou aqui novamente no Samp Brasil Vida Realista Estamos aqui pra um comboio, esse comboio tá bem louco mesmo Tem carro explodindo, tem carro rampando, tem até pessoas de bicicleta Querendo entrar na carga do caminhão, tá bem zoeiro mesmo Estou aqui com o Jefferson, e aí Jefferson? Estou com o Guilherme, e aí? E estou com o Eric, e aí? E vou estar deixando neste momento duas imagens, onde a gente fez um outro comboio, um mega comboio Foi bem bacana mesmo, e o vídeo onde eu e o Guilherme compramos um terno que se chama Homens de Preto É só clicar aí nessa anotação da tela que você vai estar abrindo o vídeo e outra aba Então vamos iniciando o comboio, tem um mini comboio, tem um pessoal aqui Mas vai ser um negócio muito legal, e eu fiz um financiamento na minha casa e minha vida, né Jefferson? Agora eu tô com a humilde residência, eu e o Jefferson, e tem aqui quem tá comigo aqui, tá o Guilherme O pessoal tá todo lá se embolotando Não sei onde... Vamos aí, o Guilherme tá aqui do lado, mas eu vou cuidar, que esse cara aqui é vida louca Ele vai tá querendo rodar o caminhão, mas se ele rodar, eu vou dar um prender aí Vou bem devagarinho todo mundo aqui, tô esperando Opa, caralho, caralho, caralho Os caras compraram a habilitação, os caras chegaram lá, meu, eu te dou 5 pila e tu me dá uma habilitação pra me dirigir E olha o cara aqui, olha o cara aqui tá me bugando Ô tiozão, mas vamos sem carga mesmo, o cara foi lá e me girou, né Eu e os caras vêm batendo Ao radar 32, isso aí, estamos aqui em mais um vídeo Estamos novamente aqui pra mais um vídeo pra vocês, né Espero que vocês gostem, estão apanhando Opa, olha aqui, ó E a gente tá indo pra destino de São Fierro Acho que eu não entreguei nenhuma carga ainda pra lá, em vídeo, né Mas com o Guilherme, sim Que a gente fez aqui uma zoeira total Ô Guilherme aqui, vai explodir Tá pegando fogo, tá pegando fogo Tá pegando fogo, bicho Porra, assim, ó Nossa Vai de cima, tiozão Isso aí, eu até testei um outro mod, né, Guilherme Do um Scania O Scania é muito bonito, só que ficava muito bugado Pra nós ficava de boa, mas pros outros players ficava muito ruim, nós vendo eles, né Ficava muito bugado Ó o cara ali, ó Ó o Guilherme, isso ali, isso tá pior que... Que que é isso? Ó o Guilherme ali Caralho, caralho, capotou, capotou Desvira, 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 desvira Desvira, empurra, empurra Empurra, cara Nossa Aí, valeu, valeu Valeu, é nóis que tá, Lec É nóis que tá Deixa eu dar um barra, deixa eu dar um barra consertar aqui Opa, de novo, barra Consertar Isso aí, consertei Eu tenho alguns comandos Que a gente tem a tag de youtuber A gente tem uns comandos a mais Que isso ajuda muito Muito obrigado Quem teve essa ideia aí Colocar isso no servidor Porque isso ajudou muito Porque quando eu tô gravando Sempre vem alguém Que quer se aparecer No vídeo E vai lá E explode o carro do lado meu Ou explode o meu Meu veículo Ou tenta me matar Isso fica muito ruim A gente pode dar avisos Só que quando a gente estiver gravando A gente também pode utilizar um jetpack Que isso fica muito bom mesmo Consertar o veículo Isso é muito bacana Porque a gente estraga o veículo do nada E até recomeçar o vídeo Com um novo veículo Ou até outra coisa Opa, passei Passei da entrada Ninguém me siga Não segue eu, caralho Porque aqui É pior que GPS É pior que Como é que eu sou Imagina que eu fosse Tá ligado aquele salí que tem, Guilherme? Que tem aquele salí que o cara Tem que ser o compiloto Sim Imagina eu Sendo compiloto Deixa eu dar um barra de esquerda Esquerda, esquerda, esquerda Não, 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 não Direito Eita Você não subiu E não está carregando Nossa Eu não carreguei, cara Mas tá tranquilo Não consegui chegar Trouxe o pessoal pra cá Tá muito bacana Então vamos estar indo pra lá Pra minha humilde residência Na minha casa Minha vida Tá, então obrigado Obrigado pelo xarope Mano, vai ficar bem melhor Só fechar a porta aí O tamo aqui E vamos estar indo pra minha humilde residência Que eu fiz aí Minha casa, minha vida Minha casa, minha dívida E vou estar pagando internamente A minha casa Pro Jefferson Brincadeira Mas vamos lá pra casa Eu vou mostrar onde é que fica Gente, vocês podem estar fazendo uma Vamos fazer uma festa hoje lá Mais o comboio Hoje, HQ de LS O pessoal tá aqui comentando Não entendi muito Vocês tão vindo pra cá? Tão voltando? Não Cadê tu? Cara, eu tô indo pra minha casa Deixa eu botar aqui Espera aí Espera aí Todo mundo Segura, segura Segura o peão Segura, segura Segura, segura Segura, segura Segura Barra N Estou indo Para a minha casa Eu não sei já Aí Muito obrigado, Jefferson Então vamos que vamos Pra minha humilde residência Onde eu vou fazer várias festas Fazer vários tuts-tuts Quero ver Que aquele cara Tu é o rei do camarote, né? Daí o cara nem fala nada Só fica dançando felizão Cadê? Tá aí, Guilherme? Estou chegando pra cajada Na frente Guilherme não tá aí? Tá Então Tá aí, Guilherme? Barra ajuda Nova Fala no ouvido E o pessoal Tá chegando aqui atrás E foi mancada a minha Eu achava que eu tinha carregado Mas tá tranquilo Trouxe o pessoal Deu pra fazer uma brincadeira Tô tirado fazendo brincadeiras aqui Com o pessoal no servidor E sempre a noite Que eu tô gravando Não madrugada Mas a noite 9, 10 horas No máximo Tamo aí gravando E a minha casa fica pra cá Vocês vêm pra A rua normal Aqui a avenida principal Que eu acho isso aqui A avenida principal Avenida da praia Como é que eu me chamo? Como é que eu chamo ela? Então vamos que vamos Então é pra cá E olha essa mulher ali Olha só que bacana Esse pôster Como é que tá escrito ali? Carl Greer Finnwood E você já Você vê isso Já tá chegando na minha casa Todas as duas Minha casa? Minha casa é no morrinho Minha casa demora um pouquinho Pra chegar Perto do posto Posto Ipiranga Já tô nela aí Tu é rápido Caralho Ó pessoal Todo mundo aqui Então simbora Aqui Pra um mini Combonho Pra minha casa Aqui tem um posto Onde eu posso abastecer Meu carro Que eu não tenho ainda Eu vou tá comprando um uno Vou tá comprando um carro Mais barato do jogo E tá colocando o modo de um uno Daí vai ser top pra caralho Vai ser um negócio De ostentação Primeira casa aqui É do Guilherme Aqui na esquina A pior coisa deve ser O barulhão Na casa do Guilherme Eu fazendo os drifts Aqui subindo a minha casa Fazer um barulhão Enquanto ele estiver dormindo Você chega aqui ó Vem subindo com o seu caminhão Deixa eu botar na garagem Você chega nessas três casas Do meio é minha É a primeira da Priscila Do canal Net Voice Que eu também gravo aqui Net No Vice Então deixa eu dar de ré aqui ó Caralho Caralho Deixa eu botar de ré aqui Tem que estacionar bonitinho né Pessoal Minha casa aqui Ordem Por favor Vamos tá descendo a minha casinha Ainda tô com o terno Muito bonito Roubou meu caminhão ali não Ó o pessoal Todo mundo chegando aqui ó Pessoal querendo estacionar o caminhão Em cima da casa É vai ser uma beleza Estacionar mesmo isso Tem mais gente chegando? Tem Então Opa já tá o pessoal aqui Vamos subir Todo mundo em cima da casa Caralho Ah isso aí é fogo de artifício Aqui ó Muito bem modelado O cara chega aqui ó O tamanhão do fogo tá É aqui infinitamente Ó o pessoal Todo mundo subindo aqui ó É fogo de artifício Pra esse mini comboio Já deixa aquele like no vídeo Que está gostando Que isso ajuda imensamente E vem aqui no servidor Se divertir com nós Como é que sobe? Então vamos tá aqui ó É no shift Eric Todo mundo aqui? Tchau Então vamos tá entrando na minha casa É só entrar aqui ó Só pular mesmo Pode deixar mensagem Só clicar no F Que você entra na casa Deixa eu dar um Entra Mas está aí Aqui é a minha casa Muito bacana Você pode entrar aqui Pode fazer uma zoeirinha Que manda pra mim Pode subir aqui ó Se você quiser Você pega aqui Rampa Que cai aqui em cima Com o caminhão Negócio muito bacana Mas espero que você tenha gostado Do vídeo Todo mundo sobe aqui ó Mostrando o nick Todo mundo aqui ó Sobe na casa Que eu vou tá mostrando O nick de todos aqui ó Que todo mundo tava participando Aqui tá o Eric Não Robert Killer Tem que Quem tá aqui O Milon Tá mijando aqui na minha casa Não cara Não mija Vou dar um soco aqui Não pode urinar Vou Aqui todo mundo em cima Desse caminhão Mega atunado Mas espero que você tenha gostado Do vídeo Se gostou do vídeo Deixa que lhe gostei E se não for inscrito No canal Se inscreva No número de próximos vídeos E tchau